Mal amanhece o dia e Dona Ana Maria já está embaixo do sol quente, com as mãos na terra. A pequena produtora, que sempre morou na roça, vive da agricultura familiar. O sítio herdado do pai em Paracambi, a 80 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, é hoje sua principal fonte de renda. Planta o rúcula, alface, couve, e tem as plantas alternativas, que são a taioba, a mostarda, a serralha e muitas outras. A disposição para cuidar de tanta planta aos 57 anos vem do consumo dos próprios alimentos. É tudo orgânico e agroecológico. No sítio da Dona Ana, o lema é menos veneno e mais respeito à natureza. Quando você planta alguma coisa para o seu consumo, você não se preocupa muito em estar produzindo grande quantidade ou uma coisa bonita. Você está preocupado em produzir uma coisa boa. E parte dos alimentos que Dona Ana cultiva, como frutas, legumes e verduras, tem um destino para lá de especial. Os pratos das crianças da rede pública de ensino. A distribuição é feita graças ao Programa Nacional de Alimentação Escolar do Governo Federal, o PNAE. O Programa Nacional de Alimentação Escolar prevê que pelo menos 30% da merenda nas escolas públicas seja da agricultura familiar. No Brasil, são mais de 50 milhões de refeições todos os dias pelo programa. Isso, de alguma forma, traz uma garantia de que esta produção será comercializada e incentiva que os agricultores familiares permaneçam naquilo que eles sabem fazer, que é a produção, e que também aumente a produção desses alimentos que são mais saudáveis. Uma alimentação mais nutritiva, o sabor é muito melhor e as merendeiras são muito grandes para fazer. Essa estudante, de 14 anos, aprova o cardápio da escola. Legume, verdura. Aqui na escola é bem colorido o prato da escola. Renato, de 12 anos, sabe da importância de um prato colorido. Por causa do seu crescimento e por causa da saúde. Ah, é muito bom você saber que está produzindo para a família, para os vizinhos, para os conhecidos, uma coisa que você sabe que você vai vender, que não vai causar nenhum tipo de problema. E até mesmo para as crianças, não só da minha comunidade, como do Estado e outras crianças, é ótimo, né? Obrigado. Obrigado.